Eu sou da Rossa Eu faço poeira, represento água Foi difícil acostumar a vida do doutor Hoje só anda traiado Me pegou num laço Trocou o seu carro pelo cavalo Vivi na lida do carro Hoje é veterinário Deixou o coração da fruta apaixonada Você tá doido? A pegada aqui é forte mesmo Ei! Eu sou da Rossa Ele é de condomínio Nada pra dar certo Esse romancezinho Do mar pro mundo Ele deu quadro, me amarrei Nesse playboyzinho Ele é da cidade Só anda de carro Não sabe o que é a vida no interior Eu faço poeira, represento água Foi difícil acostumar a vida do doutor Hoje só anda traiado Me pegou num laço Trocou o seu carrão pelo cavalo Vivi na lida do carro Hoje é veterinário Hoje é veterinário Deixou o coração da bruta apaixonado Hoje só anda traiado Me pegou num laço Trocou o seu carrão pelo cavalo Vivi na lida do carro Hoje é veterinário Hoje é veterinário Deixou o coração da bruta apaixonado Apaixonado Apaixonado